Salve! Oh, Minas Gerais Um caminhão Leva quem ficou por vinte anos ou mais Eu iria ver com o meu amor Eu iria ter meu pai sem gostão Em Minas Gerais A alegria é bastada em cor Três catedrais Na varanda eu vejo o meu amor Em bênção de Deus Todo aquele que trabalha no escritório Bendito é o fruto Bendito é o fruto Bendito é o fruto Dessas Minas Gerais Minas Gerais Na varanda eu vejo o meu amor Em bênção de Deus Todo aquele que trabalha no escritório Bendito é o fruto Dessas Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Se inscreva. 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 E aí E aí